Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assi Júnior, sou cirurgião dentista, atuo na especialidade estomatologia, que é uma especialidade que cuida das patologias da boca e da face. É uma especialidade pouco conhecida, né? Existe algo em torno de 1.200 especialistas em estomatologia no Brasil e muita gente não conhece. Então essa é uma das especialidades que cuida da síndrome da ardência bucal. É uma patologia em que a pessoa sente a boca arder, uma sensação de queimação, de pimenta, de dor, de incômodo na boca, principalmente na língua, mas também em outras partes da boca, que eu vou mostrar para vocês quais são as principais partes envolvidas, sem uma causa que explique essa sensação. Então a pessoa olha, não tem ferida, não tem aspecto de infecção, não tem aspecto de queimadura, mas ela sente a boca arder, certo? E isso incomoda muito, afeta a qualidade de vida, entre outras coisas. Vocês vão entender que a síndrome da ardência bucal tem três tipos diferentes e vocês vão entender quais são os tipos. Eu vou falar também sobre os principais tratamentos, os tratamentos mais avançados, mais modernos e que tiveram melhores efeitos, tá certo? E também eu vou falar para vocês como chegar a esse diagnóstico, que é um diagnóstico de descarte. Nem toda vez que você vai sentir sua boca arder é porque é uma síndrome da ardência bucal. Quando a gente descarta todas as outras possibilidades para ardência na boca, aí a gente trabalha com a hipótese de síndrome da ardência bucal ou síndrome da boca ardente. Pelas diferentes nomenclaturas, você tem uma dificuldade de estimar a quantidade de pessoas acometidas por essa patologia a nível mundial. Então as estimativas variam de 0,7% a 15% da população mundial. E elas são ainda mais prevalentes em populações de idosos e mulheres, principalmente pós-menopausa. Mas por que pós-menopausa? Eu vou falar tudo, gente, que eu sei sobre a síndrome da ardência bucal, toda a minha experiência no tratamento dessa patologia e toda a minha atualização dos tratamentos mais modernos nesse vídeo, tá certo? Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse tema. Compartilha com quem você acha que já falou sobre isso para você, que já relatou esse sintoma, esse incômodo, que não melhora por nada. Então compartilha esse vídeo para que essa pessoa conheça melhor o que é que ela tem, tá? E agora vamos às informações. Como eu já expliquei para vocês, gente, a síndrome da ardência bucal, ela tem as áreas de maior prevalência. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Onde tem esses triângulozinhos vermelhos, são as áreas que ela mais acomete. Normalmente região anterior de língua, lábios, palato duro, que é o céu da boca, são as áreas que a síndrome da ardência bucal mais acomete. E o que é a síndrome da ardência bucal, gente? A síndrome da ardência bucal é uma patologia que a gente sugere, né? A teoria é que ela seja uma dor neuropática. Uma dor neuropática que está relacionada com dois nervos. Neuropática é porque é uma, digamos, patologia de um nervo. O nervo, gente, ele tem impulsos nervosos, tanto sensitivos, né, quanto motores. Depende de qual nervo a gente esteja falando. Quando a gente fala de síndrome da ardência bucal, a gente está falando principalmente de dois nervos. Que é o nervo facial, que é um nervo responsável pela nossa movimentação facial, pelo estímulo das nossas glândulas salivares e também pela sensibilidade gustativa da nossa língua. E também o nervo trigêmeo, que também tem funções tanto motoras quanto sensitivas, tá certo? Então, a interação entre esses dois nervos e principalmente alguma alteração, algum defeito em uma porção do nervo facial, que é chamada ali de corda do tímpano, pode gerar uma dor neuropática. Essa é a principal hipótese. Mas existem outras hipóteses. Por quê? Por exemplo, a gente observa as pessoas e percebe que a síndrome da ardência bucal acomete mais mulheres pós-menopausa. E o que é que acontece após a menopausa? A baixa de hormônios, principalmente do estrogênio. A gente sabe que o estrogênio tem ação na vagina. Por isso que quando a mulher entra na menopausa, ela sente secura vaginal. Na boca, o estrogênio também tem receptores. Então, o estrogênio estimula a vagina a proliferar, né? A renovar a pele da vagina, a mucosa vaginal, que é bem semelhante à mucosa da boca. Então, a mucosa vaginal e a mucosa da boca têm a mesma origem quando o bebê está se desenvolvendo. Então, a gente sugere que o estrogênio possa ter efeitos na cavidade oral também. Entre os efeitos da cavidade oral seriam de proliferação da mucosa oral. O que é proliferação? É renovação. É fazer novas células da mucosa oral, que são os queratinócitos. A mucosa oral tem... Quando você vai pegar um pedacinho que vai olhar no microscópio, ela tem cerca de 5 a 7 camadas de células, dependendo do local, né? Pode ter mais. Camadas de células que são queratinócitos e, no fim, esses queratinócitos produzem queratina. A queratina protege a nossa boca contra a sensibilidade térmica, contra condimentos, né? Contra traumas mecânicos. Ela é essencial pra gente. Então, as mulheres pós-menopausa, com baixa de estrogênio, podem ter um epitélio mais atrófico, ou seja, uma pele da boca mais fina. E uma pele da boca mais fina, ela responde mais forte a estímulos que antes não respondia. Então, por exemplo, se um condimento hoje incomoda a mulher, antes não incomodava, porque o epitélio tinha mais camadas. Se hoje, um alimento morno incomoda a mulher, antes não incomodava, porque tinha mais camadas. É mais ou menos nesse sentido, redução das camadas de pé. Outra ação do estrogênio é também em neurotransmissores. O estrogênio atua em neurotransmissores como a serotonina, que é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar, da felicidade, que regula o apetite e também modula a dor. E também da dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa, dos prazeres sexuais, do foco. Então, o estrogênio atua nesses neurotransmissores e nas mulheres pós-menopausa, eles podem baixar um pouquinho. Por isso que pode haver alterações de humor e sono nas mulheres pós-menopausa. Então, como há uma redução desses neurotransmissores, pode haver também uma alteração na modulação da dor. Então, um estímulo que antes não causava dor a essa pessoa, a essa mulher, por exemplo, hoje pode causar, porque a modulação da dor está diferente. Falando do estrogênio, a gente fala nesse aspecto. Outras hipóteses para a síndrome da ardência bucal são disfunções na glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula em formato de borboleta que está aqui no nosso pescoço. Eu costumo atribuir a essa glândula o apelido de gerente. Por que gerente? Porque ela gerencia diversas funções do nosso corpo, sobretudo o metabolismo. Então, se você vai digerir os alimentos mais rápidos ou mais lentos, a tireoide vai comandar. Como é que está o metabolismo de cálcio? A tireoide comanda, certo? Como é que está a renovação celular? Como é que está a cicatrização? A tireoide comanda. Como é que está o metabolismo da vitamina A? A tireoide comanda. Como é que está a renovação celular da boca? A tireoide comanda. Como é que estão as papilas gustativas? A tireoide comanda. Saúde do sistema nervoso central? A tireoide também comanda. Gônadas sexuais, maturação de espermatozoides ou ovos, a tireoide participa. Então, gente, como vocês podem ver, a tireoide participa de uma série de coisas, inclusive respiração e batimentos cardíacos. Se existe alguma alteração na glândula tireoide, isso pode repercutir em todo o nosso corpo. Então, por exemplo, existem algumas substâncias, como a calcitonina, que é produzida pela tireoide, que pode aumentar a sensibilidade dolorosa em alguns locais. Então, principalmente na mucosa oral, a calcitonina pode deixá-la mais sensível e dolorosa. Então, nas pessoas que a gente suspeita de uma síndrome da ardência bucal, a gente pode querer investigar a tireoide. Além do mais, uma tireoide doente pode alterar, doente ou desfuncionante, pode alterar os principais hormônios da tireoide, que é o T3, o T4 e a calcitonina, como eu falei para vocês. T3 e T4 são basicamente os mesmos hormônios, só que um é na função ativa, que é o T3, e o outro é o T4, que não é a função não tão ativa, mas que tem um tempo e meia-vida maior. Ele vive mais, ele consegue se manter mais do que o T3. O T3 dura em coisa de 8 a 24 horas, já o T4 até 7 dias. Por isso que quando a pessoa tem alteração na tireoide, o hormônio que é reposto normalmente é o T4, que ele dura mais tempo e, se precisar, tem uma enzima chamada deiodinase, que converte o T4 em T3 e a gente utiliza o T3 na sua formativa. E esses hormônios, como eles participam de uma série de metabolismo, quando eles possam estar em baixa, pode haver o que a gente chama de mixedema, que é um acúmulo de fluidos chamados mucopolisacarídeos ou glicosaminoglicanos em várias áreas do nosso corpo, sobretudo fássia, e a pessoa fica com aquela cara inchada, de cansada, que fica com bolsas palpebrais. Pode acumular também edema atrás dos olhos, por isso que a pessoa pode ter uma exoftalmia, que é o olho que a gente chama esbugalhado, pode acumular edemas na língua, por isso que a pessoa tem o que a gente chama de macroglossia, pode acumular nas pernas e a pessoa pode ter edemas, e também coceiras. Todas essas sensações podem acontecer nas pessoas que têm uma tireoide desregulada. E esses glicosaminoglicanos e mucopolisacarídeos também inflamam as regiões que eles estão atingindo, sobretudo a língua. Então as pessoas com alteração na tireoide podem ter mais ardência na língua, por isso que a gente investiga a tireoide, tá certo? Outro local que a gente investiga são as deficiências nutricionais do paciente. Por exemplo, a principal é a B12. Vitamina B12 está envolvida em diversos processos do nosso corpo, como renovação celular, Então a baixa de vitamina B12 pode alterar a renovação celular da mucosa oral, porque ela se renova a cada sete dias. Então a baixa de B12 pode deixar o epitério mais atrófico, que é mais um estímulo para as agressões diárias que podem acontecer na nossa boca, pela nossa alimentação, nossa fala e etc. Então a B12 deve ser investigada, além do mais a B12 participa da bainha de mielina dos nervos. A bainha de mielina é como se fosse um fio encapado. Quando perde a bainha de mielina, é como se fosse um fio desencapado que pode ter curtos circuitos, espécies de choques, e a pessoa pode sentir incômodos, dolorosos, ou seja, dores neuropáticas, quando a vitamina B12 está embaixo. Tá certo? Então a vitamina B12 participa de uma série de processos nossos, renovação celular, dores neuropáticas, algumas funções do nosso corpo, inclusive o metabolismo energético. Então quando a gente tem baixa de vitamina B12, a gente pode ficar mais fadigado, mais cansado. Então ela deve ser investigada. E quando a gente investiga a B12, a gente também investiga a B9. Porque para repor B12, às vezes a gente tem que repor B9, porque elas participam de processos metabólicos semelhantes. E a vitamina B9 nada mais é do que o ácido fólico, o conhecido ácido fólico. Então a gente também pode solicitar a vitamina B12. Além do mais, a gente solicita também o zinco. O zinco é um mineral que participa das renovações celulares, reduz inflamações de pele, pode participar também dos processos de redução de doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo diarreias. Ele pode ajudar a amenizar isso. Nossa imunidade também. E o zinco também, ele participa, gente, da condução do impulso nervoso das papilas gustativas. Então quando uma pessoa tem zinco embaixo, ela pode sentir um gosto amargo na boca, ou não perceber bem o sabor dos alimentos, e pode até confundir com a ardência na boca. Por isso que a gente também pode saber como é que está o zinco dessa pessoa. Certo? Ferro. Ferro é também um mineral essencial, certo, gente? É um metal essencial para a gente. Por quê? Porque o ferro, ele participa da formação de células sanguíneas. Ou seja, a hemácia, que é a principal célula sanguínea, no meio dela vai ter a hemoglobina, que é uma parte da hemácia que leva oxigênio para todo o nosso corpo. Nessa hemoglobina tem o ferro. É o ferro que se liga ao oxigênio e leva para todo o nosso corpo. Quando a pessoa tem baixa de ferro, ela pode ter um quadro que a gente chama de anemia. Além da B12. A B12 também participa disso, certo? A B12 participa de produção de células. Então, o ferro, a pessoa pode ter uma anemia. Aí pode ter áreas menos oxigenadas, porque tem menos ferro, tem menos condução de oxigênio. Por isso que algumas pessoas com anemia podem sentir formigamento em pernas, né? As extremidades podem ficar mais arrocheadas. E na boca, ela pode sentir ardência, porque justamente a anemia, que pode ser abaixa de B12, ferro, ou deficiências nutricionais, deixa o epitélio mais atrófico, oxigena menos a área, altera o pH, porque o ferro, uma área que é menos oxigenada, ela precisa do ácido lático para produzir oxigênio. E o ácido lático deixa a região mais ácida. E aí também altera o pH e pode gerar sintomas de ardência na boca da pessoa, né? Que as áreas que podem ser menos oxigenadas, menos privilegiadas, podem ser pés, mãos, boca. Por quê? Quando tem anemia, o corpo é inteligente. Ele vai dizer, eu vou privilegiar áreas que são essenciais para manter essa pessoa viva. quais são as áreas? Cérebro, os principais óculos, da digestão, coração, pulmões, fígado. Então ele privilegia essa área, as outras áreas ficam menos oxigenadas. Então a anemia pode gerar também uma ardência na boca. Tá certo? Então, entre outros nutrientes que a gente pode investigar, caso a gente vá vendo uma coisa ou outra, vai descartando ou trabalhando com essa hipótese, tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C. O ácido ascórbico pode estar envolvido em estímulos de ardência na boca. O próprio nome já diz, ácido, né? A baixa de ácido ascórbico está relacionada com a perda de colágeno, certo? Então as pessoas podem ter doenças que hoje são mais raras, como o escorbuto, que era bem famoso pela baixa de vitamina C, que é o ácido ascórbico, que ela dificulta a cicatrização quando está em baixa, e a pessoa pode ter esses sangramentos, essa perda de estrutura, principalmente na boca. Mas em excesso, ele também pode gerar ardência. Por isso que a gente também pode solicitar esse nutriente, que é o ácido ascórbico, tá certo? Como eu expliquei pra vocês, tem outros que a gente investiga a partir das demandas que o paciente traz na consulta. Além de tudo isso, gente, a gente também vai investigar como está a saúde mental do paciente. Pacientes que vivem sobre estresse crônico, ansiedade, podem baixar um principal neurotransmissor, que é a serotonina. Como eu expliquei pra vocês, é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar, da felicidade. Quando esse neurotransmissor está em baixa, a pessoa fica menos tolerante à dor. Então, estímulos que antes não causavam dor, hoje, causam dor. A pessoa pode ter aumento do apetite, pode ter alteração no sono, e no sono, é essencial para diversos processos nossos. Quando pensamos em fatores locais, o que é que a gente deve analisar? Saliva. A quantidade de saliva do paciente produzida é suficiente? A gente tem parâmetros para a saliva estimulada e não estimulada. Qual é a diferença das duas? A saliva estimulada é aquela que você produz mastigando algo, que é o que a gente chama de cialogogos mecânicos, ou sendo estimuladas por cialogogos químicos, como, por exemplo, o ácido cítrico, por exemplo, ou a bromelina, ou substâncias derivadas do abacaxi, podem estimular a salivação, ou sentindo o odor de um alimento, ou falando, ou ingerindo líquidos, tudo isso vai estimular a salivação. Os parâmetros da saliva estimulada normais são de 5 a 15 ml a cada 5 minutos. Então, se o paciente tem níveis abaixo disso, a gente vai ver se é níveis leves, moderados ou severos. Outra questão seria a saliva não estimulada. Na saliva não estimulada, o paciente fica em repouso, sem falar, sem sentir odores, sem ingerir líquidos, e toda a saliva produzida vai ser cuspida, para a gente analisar a quantidade. Então, os valores têm que ser em torno de 1,5 ml em 5 minutos. Valores abaixo disso, a gente vai ver se são leves, moderados ou severos. Tem um vídeo anterior a esse, que é sobre boca seca. Vou deixar aqui a sugestão para vocês, para vocês irem lá tirar essas dúvidas com relação a isso. Está certo? Outra questão, gente, é a alteração na composição salivar. A saliva tem diversos componentes. Vou deixar aqui uma tela para vocês verem mais ou menos o que é que tem na saliva. Tem muita coisa. Então, alguma alteração na composição da mucina, da lactoferrina, por exemplo, da albumina, pode gerar mais desconforto na boca. E aí, o paciente pode sentir sintomas de ardência na boca. Outros fatores locais, além da saliva, gente, por exemplo, um paciente que possa ter um refluxo ou uma gastrite. Normalmente, a bactéria que está presente numa gastrite provocada por uma bactéria é a H. pylori, que é chamada de helicobacter pylori. Tem em torno de cinco cepas da H. pylori, certo? Podem ter mais. Algumas delas estão relacionadas com câncer de estômago, câncer gástrico, mas outras estão relacionadas somente com a inflamação que gera uma gastrite. Num paciente que tem a gastrite e refluxo associado, muitas dessas bactérias podem vir parar na boca. E a helicobacter pylori, que é a H. pylori, junto com outras bactérias que estão presentes na microbiota oral, por exemplo, a Prevotela, a Treponema dentícola, a Porfiromona gengivalis, podem aumentar a incidência de ardência na boca. E aí, a gente também pode fazer análise de microbiota oral para saber quais bactérias estão crescendo ali, se elas possam estar relacionadas com essa ardência na boca. Tá? Como eu tinha falado para vocês, gente, sobre os fatores psicossomáticos, a baixa de hormônios como dopamina, serotonina, estão relacionados com sintomas ansiosos e depressivos. Isso também pode afetar o sono. No sono, tem um ciclo circadiano onde acontece uma série de coisas no nosso corpo. Então, produção de hormônios como GH, testosterona, serotonina. Então, paciente que não atravessa pelos estágios do sono corretamente, cada ciclo de sono dura 90 minutos, que vai ter a fase do sono leve, sono profundo, sono REM, sono NRE. Nos sonos REM e NREM, vai acontecer algumas coisas como a higiene do sono, a produção de hormônios, etc. Então, um paciente que não sonha novamente, ou que pula o estágio do sono, ou que tem sono superficial, que não dorme bem, pode ter problemas com a produção de hormônios ou de coisas que acontecem no seu corpo. Então, a gente também tem que analisar o sono de um paciente que possa estar relacionado com a síndrome da ardência bucal. sobre a questão de outros fatores vocais, pode ser fatores infecciosos. Os fatores infecciosos, como por exemplo uma candidíase oral, que é uma infecção fúngica, pode gerar ardência na boca. Ou fatores traumáticos, como por exemplo hábitos parafuncionais, como o bruxismo ou apertamento, podem machucar a língua, queimaduras. Tem gente, por exemplo, já recebe paciente que foi para uma vaquejada e numa dessas bebedeiras, chegou em casa com uma feijoada quente, batata quente, queimou a boca e me procurou por ardência que na verdade era uma queimadura. Então, fatores locais também podem desencadear esses sintomas de ardência na boca. Tá certo, gente? Então, como vocês puderam ver, é muita coisa que pode gerar uma ardência na boca. E para isso, precisa de um diagnóstico correto realizado por um especialista que é um estomatologista, que é o dentista especialista em patologias da boca, da face, tá certo? Que pode ajudar no diagnóstico e tratamento. Mas o objetivo desse vídeo, gente, é trazer para vocês novidades sobre o tratamento da síndrome da ardência vocal. Uma dessas novidades, gente, é esse fitoterápico aqui chamado de Catuama. Ele é produzido por uma indústria farmacêutica chamada de Catarinense Farma e é um fitoterápico que foi testado em um estudo randomizado duplo-cego controlado junto com placebo. O que é que esse estudo viu? Foram separados algo um pouco mais de 70 pessoas, algo de 78 pessoas com diagnóstico de síndrome da ardência bucal e essas pessoas foram separadas em grupos. Esses grupos não sabiam o que cada um estava usando para o tratamento da síndrome da ardência bucal. É por isso que a gente chama duplo-cego, que são dois grupos, cego porque ninguém sabe o que é que está sendo tratado, qual é o princípio ativo que está usando, controlado, porque você controla tudo o que está acontecendo com esses grupos. Por exemplo, eles estão tomando esse e não podem tomar outro, não podem fazer isso para não ter um viés desse tratamento. Então, esse estudo randomizado duplo-cego controlado evidenciou que os pacientes em uso da katoama, eles tiveram uma redução nos sintomas de ardência bucal ao em torno de 51%, tá certo? Dos sintomas de ardência bucal. Contra 18% do placebo. O placebo, digamos, é uma substância feita com a essência semelhante, mas que não tinha efeitos terapêuticos. E a pessoa que tomou, o grupo que tomou, teve 18% na redução das ardências, dos sintomas de ardência bucal. Que tem efeito psicossomático, psicológico. Já o grupo que tomou o fitoterápico, além do efeito psicológico, teve efeito terapêutico. Que foi uma redução de até 51% nos sintomas de ardência bucal. Então, esse fitoterápico chamado katoama pode ser utilizado uma das formas de tratamento para a síndrome da ardência bucal. Inclusive, eu já cheguei a indicar para alguns pacientes meus, mas o que é que eu percebi? Dificuldade de encontrar. As pessoas estavam com dificuldade de encontrar, não encontravam em grandes redes de farmácias. Então, o que é que eu fiz? Eu disponibilizei esse fitoterápico aqui na loja fitual vinculada ao meu canal, que é a Faz Saúde. Muitas vezes, quando eu estou fazendo um vídeo, aparece uma sacolinha aqui do lado, que é, muitas vezes, dos vídeos que eu estou sugerindo aqui, dos produtos que eu estou sugerindo aqui nos meus vídeos. Vocês podem clicar nessa sacolinha e tem embaixo aqui do vídeo que vai aparecer a logo da loja ou direcionando vocês para a loja. Caso não apareça, eu vou deixar aqui o site, que é fazsaude.com. Aí vocês podem fazer a aquisição e a entrega feita em todo o Brasil. E, inclusive, tem a instrução de uso do Katuama, que, normalmente, nesse estudo foi feito duas doses ao dia. Então, tem a cápsula e tem o líquido. No líquido, é 25 ml duas vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições. Ele, gente, é inicialmente indicado para sintomas depressivos e ansiosos leves, estafa, aquele cansaço, aquela fadiga, tá certo? Viram que tem efeito sobre isso, mas também tem o efeito nas dores neuropáticas, por isso que foi testado para a síndrome da ardência bucal. Essa é a sugestão de consumo. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas nem por diabéticos sem orientação médica, tá certo? Porque ele tem na sua formulação açúcar. E aí, o controle glicêmico do diabético deve ser feito de forma mais adequada, tá certo? Sobre os tipos, gente, da síndrome da ardência bucal. A síndrome da ardência bucal tem, basicamente, três tipos. E cada tipo pode dizer qual seria o principal fator causal relacionado a essa síndrome da ardência bucal. Então, tem o tipo 1. No tipo 1, normalmente, a pessoa acorda sem dor e a dor vai aumentando ao longo do dia. Afeta, normalmente, 35% das pessoas que são afetadas pela síndrome da ardência bucal. E no tipo 1, é, basicamente, relacionado com deficiências nutricionais, como algumas que eu citei para vocês aqui na introdução desse vídeo. Tá certo? Temos também o tipo 2. No tipo 2, a dor está presente o tempo todo, inclusive, imediatamente após as pessoas acordarem, quando as pessoas acordarem, elas já começam a perceber essa dor incômoda o tempo inteiro. Ela afeta 55% das pessoas e, normalmente, está relacionada com transtornos psicológicos. O tipo 2. E temos também o tipo 3. O tipo 3, normalmente, afeta 10% das pessoas que são acometidas pela síndrome da ardência bucal e, normalmente, aparece em regiões atípicas, que não são comuns de aparecer, como a imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, onde é mais comum aparecer a síndrome da ardência bucal. E esse tipo 3 afeta regiões mais atípicas e, normalmente, são intermitentes, ou seja, não estão presentes o tempo todo. Tá certo? Então, gente, além dos fitoterápicos, quais são, do fitoterápico que eu citei para vocês, quais são outras opções de tratamento já consolidadas e com boas evidências da síndrome da ardência bucal? Temos o tratamento com agonistas de GABA, que é um neurotransmissor mais, digamos, inibitório, então, pode inibir as vias da dor. Normalmente, o melhor exemplo é o clonazepam, que é um medicamento tarja-preta. O que é que significa tarja-preta? Ele pode causar dependência e tolerância, por isso deve ser prescrito para um profissional e, normalmente, o efeito é tópico, que é local. Então, teve efeitos na redução dos sintomas de ardência bucal e utilização do clonazepam. Temos também outra substância chamada o ácido alfalipoico, que é uma substância antioxidante que pode ser produzida para o nosso corpo, mas também pode ser suplementada. O ácido alfalipoico também teve uma eficácia na redução dos sintomas da síndrome da ardência bucal. Temos também a capsaicina, que é uma substância derivada da pimenta. Essa substância, ela pode inibir uma substância chamada substância P, que é um mensageiro de dor do nosso corpo. Então, quando você inibe, você pode reduzir os sintomas de dor desse paciente. Temos também, gente, outras substâncias, outras intervenções que podem ser feitas, desde o uso de antidepressivos, como tricíclicos, anticonvulsivantes, como pregabalina, gabapetina, tanto de forma local como de forma sistêmica. Temos também medicamentos como ansiolíticos, que também podem ser empregados. Terapia cognitivo-comportamental é excelente, porque normalmente as pessoas que têm sindomidade de adência vocal, elas têm o que a gente chama de oncofobia ou cancerofobia, que é o medo exagerado de ter câncer. Então, tudo que acomete a pessoa, a pessoa acha que é câncer. E aí, tem medo e tudo isso gera ansiedade, que gera gatilhos e tudo mais. Uma ansiedade, um estresse, a gente pode baixar a serotonina, que é o principal neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. Então, quando a pessoa tem pensamentos catastróficos, ansiosos o tempo inteiro, aumento do apetite, dificuldade de sono, pode ter uma baixa da serotonina, tá certo? Aliado a isso, a pessoa que tem bruxismo ou apertamento, que é quando o hábito de arranjar ou apertar os dentes, esse bruxismo pode ser diurno ou noturno. Quando o bruxismo é diurno, normalmente pode ter relação com a baixa de dopamina. E quando ele é noturno, pode ter relação com a baixa de serotonina. Então, a terapia cognitivo-comportamental também vem para ajudar isso. Como tratamentos locais, temos o laser de baixa potência nos comprimentos vermelho e infravermelho. O vermelho tem ação de biomodulação, então diminui a resposta inflamatória, melhora o processo de reparo tecidual sem exacerbar a inflamação. E o infravermelho pode reduzir os sintomas dolorosos. Então, o laser é muito bom para isso. A acupuntura também tem efeitos cientificamente comprovados em tratamentos de dores. Então, também pode ser uma opção de tratamento. Tá certo, gente. Então, como vocês puderam ver, a síndrome da ardência bucal tem diversas causas e essas causas muitas vezes têm que ser tratadas mais de uma para a gente chegar na solução do problema ou na redução dos sintomas que o paciente sente. Ela tem vários tipos e muitas vezes alguns desses tipos podem se sobrepor. Por isso que a gente precisa de um diagnóstico profissional. Esse vídeo, gente, é muito mais para tranquilizar, mostrar para vocês que tem opções e aqui eu dei uma das opções. Eu falei uma das opções porque por ser um fitoterápico, muitas vezes as pessoas podem comprar na prateleira da farmácia. E aí, por isso que eu falei aqui para vocês, mas não podem se automedicar. Certo? Falei alguns medicamentos também, ninguém pode se automedicar sem uma consulta médica porque todo medicamento tem interações e pode ter efeitos colaterais, efeitos adversos. Outra coisa, gente, é que tem que acalmar a ansiedade. Tem que se tranquilizar porque muitas vezes as pessoas procuram a consulta como a solução do problema. Pode ser uma solução? Pode. Mas muitas vezes o tratamento pode ser a longo prazo. Muitas vezes não, a maioria das vezes é a longo prazo. Não é em uma consulta que a gente vai resolver uma queixa que o paciente já está tendo há algum tempo. Muitas vezes você institui o tratamento, você troca, você ajusta a dose, você associa tratamento e muitas vezes esses pacientes vão precisar de um acompanhamento até porque é uma dor neuropática. Síndrome da ardência bucal é uma dor neuropática. Então precisa de um acompanhamento. Então pra vocês que desejam fazer o tratamento da síndrome da ardência bucal que pode ser tanto presencial ou por teleconsulta, vou deixar o WhatsApp aqui da minha auxiliar que vocês podem falar com ela. Também tem aqui o meu site, gente. E no meu site vocês encontram os links pra falar com o meu auxiliar ou até pra marcar a própria consulta através do portal Dr. Alha. E tem muito mais informações sobre mim, sobre minha formação lá no meu site, tá certo? Então quem deseja marcar a consulta comigo pode me encontrar nesses canais. Eu espero, gente, que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, tá certo? Se ainda restaram alguma dúvida deixa aqui nos comentários. Se inscreve no meu canal pra quem não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje e até o próximo vídeo.